Senhor, o senhor? Sim, senhora. O senhor fala português? Não, senhora. Eu não falo português. O senhor entende um pouco de português? Eu entendo um pouco. O senhor fala inglês? Eu falo inglês. Ah, o senhor é americano. Eu sou, senhora. Sim, eu sou americano. A senhora fala inglês? Não, senhor. Eu não falo inglês. It's Monday, November 30, 2009. Welcome to another episode of the CLR Podcast. My name is Chris Liebing and what a show I have for you this time. But first of all, let me apologize for my funny voice. I got a plucked up nose and quite a heavy cold. But I still hope you get to understand me because I still want to talk a lot this time. I have to say quite a bit about our guest we have this week. It's a very special guest to me. He's a man who's influenced my whole techno career, basically, from the very beginning on. Why, I'll tell you later. First, let's listen to some of his music. I'm happy to welcome Mr. Cisco Ferreira, better known as The Advent, right here on the CLR Podcast, in the mix. So enjoy. Bye-bye. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí